Então, só pra acabar que o senhor gosta de ser levado em novale, hoje o Diarim traz uma entrevista com um dos melhores professores de direito administrativo do Brasil, aqui de Itajaí, da Univale, o professor Natan, Natan B.1 Braga. Ele disse textualmente que a lei é, como toda criança sabe, meu Deus do céu, que a lei é condicional e tá aqui direitinho, a discussão é muito sempre concorrente. Aqui é só pra pegar o diarim, tá aqui ó, é, aqui ó, o professor, um dos melhores, a pessoa de direito administrativo do Brasil e é daqui de onde vale. Então, não tem essa discussão. Agora, eu quero lhes dizer o seguinte, volta aqui, Gafanhoto, que eu me sinto com o meu dever cumprido. Denunciei, reclamei, esperneei, falei tudo. Por quê? Porque eu não posso concordar que um pai ou a mãe, um trabalhador que ganha 800 reais vai pagar 3, 4 multas por semana. Isso aí tá descancarado, uma indústria da mulher.